Música Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir Tô no Mandela de copo na mão E na hora chegou sua amiga cavalona Toma, toma, toma E para ver, pega dessa cavalona Toma, toma, toma E para ver, pega dessa cavalona Ei, pera que minha boca tá cheia de curtir Tô no Mandela Ei, pera aí, enrolou Ó o mosquito que entrou aqui na gaga E para ver, pega dessa cavalona Cagalona foi foda E para ver, pega dessa cavalona Toma, 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 toma Gota serena, é tão... Toma, calma, fica doidinho Ai, alô Alô, Carreta Evoluxo, Carreta do Paulista Tamo junto misturado, viu? Alô, Carreta RR, meu parceiro Rafael Ó Ei, tu quer o quê? Ei, tu quer o quê? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder Ei, tu quer o quê? Ei, tu quer o quê? Quer dançar, quer beijar, quer curtir Ó Tô no Mandela de copo na mão E na hora chegou sua amiga cavalona Toma, toma, toma E para ver, pega dessa cavalona Toma, toma, toma E para ver, pega dessa cavalona Toma, 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 toma Eu tô tirando, pega Meu filho do Mandela é um presente É uma lula Vai Toma, toma, toma E peraí, peraí, não posso por aqui não Vai cair aqui o microfone Ei, ei, peraí Jesus Toma, toma, toma Toma, toma São os carros bagunceiros, viu? Alô, caminhão, ostentação Tamo junto misturado, viu? Daquele jeito Isso é bonito Doutor, gato, ostentação Alô, Wellington Júlio Tamo junto misturado Lc, divulgações Vai, eu mixar ali Com o copo Red de sucre, viu? Livrinho Abugaguelo, vai Abugaguelo Sim Eita, bicho Tava aí, bonita Oh Calma aí, Marimor Calma aí, Marimor E eu? Ia ser um vucu-vucu bom Ah, Maria Comecei a me arrumar Sim E coloquei pra tocar Sim, mas só que eu não imaginava Que você iria se atrasar em cima da hora Eu boladão, voltei pra casa Cheio de tesão, mas botou com sua mancada Oh E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Todas vou botar Pra me sentar aqui E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer, não Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Bota pra sentar Senta e desliza A raiz de divulgação está ali Com as ervas de ramo na mão, né? Bezendo, bunda, pancada Pra estirar pelo menos o golpo da gaiota Eita, amorecha Olha meu parceiro WM Turismo Meu parceiro Rodolfo Clube Global Aposta Esportiva Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar Sim, mas só que eu não imaginava Que você iria se atrasar em cima da hora Deu boladão, voltei pra casa Cheio de tesão, mas puto com sua mancada Vou tumultuar com as suas amigas Botar pra sentar Sentar e desliza Meu parceiro Leandro R.V. Vem cá, por favor Pegar o do santo das novinho, pô Peppa soltou um negócio aqui dentro do estúdio Aqui tá uma cartinha do cara aí Do estúdio Meu parceiro Eric King Prada Tamo junto Meu parceiro Igor Epo House Tamo junto, viu? Peraí, fugir do cavalo Bata os pés pra tirar a poeira do dentro de casa Aham Eita Lararararai Eita Manzana e foco Ei, gaborecha Ei, casar pra quê? Ei, namorar pra quê? Se o bonde atuarizou e tá afim de te fuder Ei, casar pra quê? O gato preto dá pra bo pra ela Tá afim de se envolver pra dar a chota por favela Vai cacão, 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 vai cac Eita molesta, peraí que eu tô com a mão cheia de cuspaquinha que eu engolindo mosquita que aí deu caralho no estúdio, peraí, casar pra que, pode também casar com uma porra dessa, Silvão da Tua Arizou, e é um swing, é, ô gato Pedro, cala a boca filho que eu tô gravando aqui a música O Arizou, Pada, a Jota na favela Vai cá, compa, com a boceta piranha, rebolando aqui na favela Só o liberado, tá com a paz piranha, ela campando a boceta na p... Vai cá, compa, com a boceta piranha, rebolando aqui na favela Vai cá, compa, com a boceta piranha, rebolando aqui na favela Só o liberado, tá com a paz piranha, ela campando a boceta na p... Só o liberado, tá com a paz piranha, ela campando a boceta na p... Meu parceiro, Nando Silva, divulgações, tamo junto e misturado NS Produções e Liana Rivê, Celca da novinha, tamo junto Meu parceiro, uma ferragem estourou, tá falando em turismo Ele tá de alô com sua bota serena, não? Deixei que eu não viver só de alô agora É o empresário, é, Gabriel Macedo? Senador É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Vou ligar o gato preto pra convocar As melhor que fode, trepa pulando A pica vai novinha, safadinho, que hoje tu não tá só Vem pra Campina Grande da Xereca, pulenão 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 Um gato preto eu nem te conto o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, fone e pulou a janela Só pra dar a Perereca, só pra dar a Perereca Só pra dar a Perereca, aqui prosquei a da favela Só pra dar a Perereca, só pra dar a Perereca Não sei se é que tá de tempo, eu tô embrasadão Só não deixa eu te trampar, vou ativar o modo avião E, na tax jack, eu vou taca, botaca, botaca E, fate 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 T而且 que você baca, botaca, botaca, botaca Vai tacar, vai tacar, ele vai tacar Vai tacar, ele vai tacar Vai tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar Que eu vou tacar Que eu vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar E o gato preto, vou tacar Isso é bondido, gato preto, oh É um biciclete, oh, e o gato preto Quem diria, hein? Marque moto, tamo junto, é nóis, oh Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome E foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome Foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa a roupa E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o peito é quem te deixa a roupa E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o peito é quem te deixa a roupa E quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa a roupa Daquele jeito, papai Falou a Cervo News DP do Paredão Bora meu parceiro GF em C10 E aqui em C10 tamo junto Rd7 C10 Reg C10 Lode C10 E GF o Rio de Itavel Ave Maria Ô Pepe, vem cá, como é aquela música lá? Falando de amor Isso é bondido, gato preto Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó Ó E ser feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem? E eu arrumei a mala Mais de uma semana Antes de você aceitar Aí eu fugi Mudei meu status Já tô namorando Basta só você aceitar Pra te assumir pro Brasil Iê, iê, iê Ó Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha porque te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Ganha na manhã Ganha na manhã Que mistério cê tem? E eu arrumei a mala Mais de uma semana Pra deixe você aceitar Aí eu fugi Mudei meu status Mudei meu status Como eu não sei mais Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Passando de pouco a pouco Eita no oeste Calma aí, Marquimota Calma aí, Marquimota E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mais um jogo de ouro Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando Prepara seu coração Não se prepara que hoje à noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Quer depois que tá na bete, tem que ser na green card, viu? Sua casa de crédito online Naquele reitão Meu parceiro, ropa e bode Só paixona, condenado Eduardo 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 E tu tá pensando o quê? E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo de ouro Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando Prepara seu coração Então se prepara que hoje à noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje à noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Daquele jeitão Passando em Pô, Pô, Pô Meu parceiro Cláudio Burgueriz O melhor de Campina Grande PM Lava Jato Meu parceiro Bruno Tamo junto e misturado O Giro Cavalo E aí, ó Encerra, Roberto, sensação É, não Tá ligado Ô, nada Ó, bom o que? Daquele jeitão, papai Calma aí, Marimoto Calma aí, Marimoto Calma aí, Marimoto Calma, Roberto É doida Toda fumadona Tá no meu QG Duitada na minha cama Querendo me ver Saudade da joga Lembrei de você Chapada de bucana Roberto, sensação Chapada de bucana Chama na pressão, vai, vai Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você Então Zá, naga Aqui do pains Senta aqui, o cria Quer mais Cola com o envolvido Que o Oklah É chacal But tem que descer Descer, descer, tem que representar Eu vou gravar você, então Saranago aqui do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Saranago aqui do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Isso é bondido, gato, pedro Meu parceiro Roberto tem sensação, tamo junto Ele criou um produto que eu não falo, enquanto eu deixei Como é que tu tá, Roberto? Aquele jeito, papai Eita o tolete, tá aquele jeitão Doida Toda fumadona Tá no meu QG Duitada na minha cama Querendo me ver Saudade da joga Lembrei de você Chapada de bucana Chapada de bucana Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Saranago aqui do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Saranago aqui do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o que é que é sagaz Saranago aqui do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Vai ter que descer, 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 tem que representar Não usar nada aqui do pai, senta aqui o que é que é mais Cola com o ouvido que o tolete é sagaz Ah, é, tolete, você que era Roberto, busca disso nos negócios Tamo junto, Roberto, sensação, potência Tamo junto, meu parceiro, MC Tolento É nóis, isso é bondido, gato preto Daquele jeito não, alô, vem perto dos ovos Eu passei o dedão pra ver shopping, JB Delivery Vai papai, tamo junto, Mike Moto Fuá Ô, isso é bondido, gato preto, tá ligado Matan estourado, é o Dudu Rosa, é o Matheus em sagaz Tamo junto, Mike Moto Mas a festinha tá gerando, é hoje que eu pego ela Tá ligado que a santinha não vai lhe virar Mas ela quer enganar quem, se fazendo de difícil É o Bruno Pancada, que hoje ia acabar contigo É Jordão Guimarães, que hoje ia acabar Ei, isso é bondido, gato preto, tá ligado Mas a festinha tá gerando, é hoje que eu pego ela Tá ligado que a santinha não vai lhe virar Mas ela quer enganar quem, se fazendo de difícil É o Bruno Pancada, que hoje ia acabar contigo É Jordão Guimarães, que hoje ia acabar Ei, já sabe Isso é bondido, gato preto Tchau 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 Amém. 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 Amém.